Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo para vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Dragon Nest, servidor brasileiro, jogo gratuito, galera, antes de mais nada gostaria de avisar que o vídeo é patrocinado e que o link para vocês abaixarem o jogo está na descrição, então se vocês puderem baixar usando o link vocês vão me ajudar bastante, firmeza pessoal? Então é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui como é esse jogo e tudo mais, ele está lançando aqui, vocês estão vendo, New, estão lançando uma classe nova que é a Lancia, deixa eu dar uma mudada aqui na parede que eu achei mais interessante alguma, aí ficou da hora, beleza pessoal? Então olha só que interessante, quando você vai criar o seu personagem ele já mostra um pouco das skills, das habilidades e a árvore aqui de evoluções que você pode escolher, no caso então a gente teria o lado da Basona que parece que desce o cacete com a Lancia, gostei bastante desse estilo dela E tem a Cavaleira que eu acho que ela vai para uma rota de usar uma lança mais para dar estocadas, está vendo? Está dando mais estocadona, aí tem essa avalanche, ainda mais estocadeira e essa aqui também Eu não sei se ela me passa a impressão de ser mais defensiva, talvez, normalmente, personagens que tem arma desse estilo são mais defensivos, mas olha só, só uma montaria aqui da hora A Justiceira, então, continua sendo uma porradeira com a lança, que eu achei bem legal, então se fosse jogar, possivelmente iria com essa, apesar que tancar também é bem da hora, né, sem mortal Bom, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos criar aqui, nova classe, criar, mostrar aqui para vocês a criação, vocês podem ver como que ficaria, fazendo diferentes ações e tudo mais, né? Então, a prévia da aparência atual, vestimenta de moda e de guilda, interessante, interessante, vamos deixar assim para dar uma olhada E vamos lá, mudar aqui, escolher de cabeça, uma, duas, quatro, hum, ah tá, dá para ir girando, gostei dessa aqui bastante, vamos trocar aqui mais, a outra está muito infeliz, coitada Assim, assim ficou legal, é, combinou, né, cabeça 1 e tal, acho que foi feito para combinar Ah, olhos, eu gosto, cara, mas assim fica muito, muito pouco contraste, acho que eu vou deixar, deixar assim, assim, tá bom E essa parte aqui, hum, essa aqui é para, para você ver a roupa básica como fica, mas se você equipar outra coisa, não vai fazer tanta diferença, né, então vou deixar assim Assim, assim, rapaz, é um negócio vermelho, luba 5, deixa eu ver a 5 Ah, a 5 ela fica vermelha atrás, gostei, gostei, vou botar tudo 5 Hum, essa aqui não, essa aqui não, aqui também 5, da hora, negocinho vermelho, show de bola Uaifu lança, vou botar assim em cedilha, né, porque pode ser que dê problema, acho que tá bom, né, tá bom E como que vai ficar? Vai ficar assim, show de bola, vou dar um criar Beleza, deu uma testada aqui, pessoal, com a AI, não tá escrito errado, não é arco não, é acro, de acrobata, que seria a classe que eu iria, então, calma, calma, deixa eu começar aqui, por favor, né, ninguém liga Nobody has door Yish Beleza, pessoal, então, vamos lá defender Eu não tenho certeza, mas pelo que eu lembro, a história é diferente, será que cada personagem tem sua história? Bom, vamos lá, né, então você começa no estilo tutorialão mesmo, então a gente tem os ataques básicos Tá vendo lá embaixo, skill, vamos soltar skill 1 Aqui é skill 1, vamos dar uma olhada pra ver como que é a 2 Beleza, e a 3 Uou, a 3 eu gostei, hein Apesar que ela tá com mais cara de ser aquela outra classe, né, que dá as estocadas E você pega os negócios Galera, esse aqui é um jogo que ele parece que, pelo que eu li, pelas informações Opa Bom, Nobody has door E... Qual é a treta? Mais uma conquista Foi bem, bem, bem rapidinho Bem rapidinho Seguinte, pessoal, então, se vocês forem ver Deixa eu ver se tem um botão aqui, ó Tá vendo isso aqui? Ele vai me guiar pro próximo ponto Então, um favor para o pai, fale com Etia Etia, aqui Falar com Etia E... Continua, blá, 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 blá Manda ver Beleza, um favor do pai, com o mestre Tá, tem que falar com a feiticeira Quest Vamos pegar ela A quest, pessoal Pegar a quest Beleza E seguir a seta, tá vendo? Então, ó Fale com... É, 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 beleza É um pouco XP, né Aquelas coisas iniciais que vão explicar um pouco da... Da história e tudo mais Então... Normalmente, pra falar bem, bem, bem a verdade, né O jogador de MMO Padrão Normalzão Normalmente vai começar falando Tá, me mostre a gameplay Então, rush a gameplay Me dê quest Me dê dinheiro Me dê experiência Me dê coisa do tipo, né Vamos, vamos ser em grupo mesmo Até porque as primeiras missões são bem, bem de boas E vamos direto, então Para a gameplay Então, vale congelante Capacidade 4 4 Hum... Floresta com gelante Você tem que ter nível 5 maior pra entrar Entendi Então tem uma limitação de níveis Recompensas Acessórios E arma e armadura Firmeza Minha experiência aqui Ah, olha só Tá mostrando aí quanta experiência que eu posso esperar Eu acho Firmeza Vamos lá Entrar E vamos mostrar um pouco mais de gameplay aí Contra os bichinhos Certo? Fazer umas missões aí É... Galera, esse aqui é um jogo que ele é muito focado Como eu ia falando no começo Antes, né De eu perder o foco Ele é bastante focado em PVE Então, pra galera que tá esperando Tá querendo um jogo estilo PVE Vocês podem ver que Ele é um jogo um pouco mais focado nisso E a gameplay dele parece ser bem fluida Deixa eu ver se eu tenho Olha, rapaz Bate e chuta Dá pra você fazer, então, combos Então, como vocês podem imaginar Botão direito e esquerdo do mouse Vão fazendo algumas combadas Tá vendo? Só tem a skill ali no meio das porradinhas Então É um jogo pra você combar um pouco mais Voltado pra... Como que se chama? São os RPGs action, né Os MMOs mais action Bebeza? Então, já fica aí avisado Galera, também saiu junto com a Lancia Um update que trouxe muita, muita coisa Vou deixar o link lá na descrição Fica mais fácil do que falar tudo pra vocês Mas, pelo que eu pude entender Eu não tenho, né Tanto contato com o jogo pra entender 100% aí Mas, pelo que eu pude entender Foi um update aí Que foi bem focado aí no conteúdo late game, né End game Bastante coisa pra personagem aí Que já tá nível máximo, né Ou perto de nível máximo Poder se divertir mais O que é um ponto muito, muito bom E muito positivo, né Que se foque bastante nisso, né Porque no... Tradicionalmente, num MMO A tendência... Não tô falando que seja assim, né Mas... A tendência... Opa A tendência seja que A jornada até o nível máximo Seja realmente, né Uma jornada O destino é o nível máximo E é ali que você tem que ter conteúdo Né Bastante conteúdo Variedade Quantidade Qualidade Pra prender, assim, um jogador, né Por bastante, bastante tempo Mesmo Ok Confiando Tá pegando aqui a porrada? Tá pegando Beleza, pessoal? Então, eu acho que depois dessa treta aqui A gente vai poder Pegar umas skills Se pá, já podia Até pegar Dá pra pegar no meio da treta aqui? No caso Parece que ainda não, né Então Nenhum SP Beleza, beleza Então a gente vai continuar Lutando aí Pra abrir algumas skills Pegar um grupo de goblins aqui É, o pessoal que Que assiste anime Já deve tá Meio que Num cringe aqui total Pensando Não, véi Sai de perto desses bichos aí Esses bichos não prestam Eu entendo vocês Eu entendo vocês Deve ter uns maluco aqui, né Bom Deixe pra lá Deixe pra lá Maluco é maluco Pá Bichinho eu acho que ia atacar É melhor que esses bichinhos, né São bem do início E eu gostaria de saber, pessoal Vocês gostariam de ver mais um vídeo Desse jogo Eu teria acesso a uma conta Que Uma conta de testes Ela seria nível mais alto Acho que até nível máximo Pra mostrar aí o conteúdo Na gameplay Também Quando a gente tiver Um Um nível muito Muito maior Do que estamos agora Aqui a gente tá usando Skills que não são muito impressionantes Você dá uma batidinha e tal Essas são skills básicas Skills de iniciante Da primeira classe Normal Como vocês lembram ali No videozinho inicial Existem skills muito Muito mais Interessantes Muito mais impressionantes Do que as que nós estamos Usando no momento Isso aqui é normal Aliás Você poderia Até estar matando Os bichinhos meio tosqueiros Tipo umas melequinhas Que é o tradicional Do mundo de RPGs, né Acho que slime é o É o bicho noob Assim, primário De praticamente Todo RPG Interessante que eles colocaram Já um pouquinho de variedade No No comecinho, né Nas missões iniciais Pra gente poder matar Inclusive Esses bichos aqui Eu não tenho certeza Mas eles parecem ser Diferentes Dos bichos que eu matei Com a arqueira Interessante Que interessante Normalmente, pessoal Essa aqui é uma classe nova A lança Se vocês quiserem também Eu poderia mostrar Um pouquinho Das outras classes Principalmente da Da arqueirinha Que eu tinha feito ali Tá, nível baixo também Mas só pra ver Diferença de De skills, né De gameplay e tudo mais Poderia também Fazer isso aí Perdeza? Deixa eu tentar dar um Com pra ver Opa Morreu Quer dar um One, two Pra ver Cinco Sete Hum, olha lá Ataque especial Será que dá Pra combar e voltar Isso aqui é carne saborosa Tá Um pouquinho de vida Mas não, não Apesar de De serem bichos Pouco mais variados Não deixam de ser Goblins iniciais Então não dá pra esperar Que eles façam Aquele show de batalhas E tudo mais Opa Ah, esse Bozinho aí Eu conheço Esse aí Eu conheço Que vá Oh, louco Vai 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 Que tá Mesmo Tá matando Você de boa Aqui Não vale a luta Vamos Vocês podem ver Também, né Pessoal Opa Agora é esse O bozinho Que eu tenho que enfrentar O jogo está Aí Em Português Obviamente Como vocês já poderiam ver Eu deveria ter comentado Faz tempo Oh, desgrama Levei Nobei Nobei Não faça isso Eu Oh, caramba Tá tentando soltar Esquilzinha Tem que me acostumar Com os cooldowns Classe nova Personagem novo Normal E com o ritmo Desse carinha Também Opa Tomadinha E aí Que era Naika Ah, interessante Então você quebra a defesa dele E aí Transforma ele Num saco de pancadas Ah Tem que acostumar Com o dedo No shift Lá Pra bater rapidão Pou Nível 2 Pro mais Você subiu do nível Beleza Completamos 3 estrelinhas Tempo aqui Demissão Então quanto mais rápido Parece que, né Bônus de canal Parece quanto mais rápido Melhor Mais você ganha Eu nunca ganhei Negócio Eu tô achando Que isso aqui Não é legal Não é possível Eu nunca ganhei Negócio Ah, essa Duas lacinhas Pô E eu ganhei Ganhei uma bota Pisar na cabeça Desses caras Inclusive Eu já achei Uma bota Mas eu ganhei Uma bota E achei Uma bota E tá tudo certo Aparentemente Ok Peguei Esse lá O que Chiforínfula E Achei Alguns galhos Item misterioso Vezes um Falei com Elty Ana Cordilheira Demana Beleza Beleza Então F12 Sai da dungeon Fica mais próximo Acho que a cidade Já vai direto Beleza Cadê Acabei que ele Mostra o caminho Show me the way Como eu não tenho nada Então qualquer coisa É bom Defesa Defesa mágica É uma coisa Na real Lança de iniciante E pique Olá Pessoal A lança E o pique Interessante Interessante Então a lança É o tipo de arma Que eu tinha Mostrado mais interesse Inicialmente Posso tentar usar o pique Para ver qual é a dele Inclusive pegar o baú De recompensa Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Poção Pro mais Deixa lá E deixa minha sandália Inclusive estou com bota nova Então já quebrou A corzinha aí Que a gente tinha colocado Nossa Olha o tamanho desse bagulho Quest Beleza Era só um cara sem graça Papai deixou Que ele entrar Para acompanhar Fala isso aí Jura Bom ok Nível 3 Você pode aprender Uma nova skill Aí sim Vou dar uma olhada Aqui nas skills Eu aprendi Corte cruzado Stunho físico Nível personagem 3 Manda ver Manda ver Tem mais alguma? Não né? Então aplica Beleza Hum Hum Acho que fora de batalha Eu não posso usar Só posso dar Os reações de risada Tinha essa missão Aparentemente eu tinha Sim Essa missão Mas tudo bem Vai à floresta Da neve derretida Bora lá E aí eu acho que eu tenho que falar Com o irmão ali Siga ele Vamos seguir Refúgio de farelin Farelin Isso aqui Bora Então a todos os inimigos Missão simples Beleza Siga o Até o Refúgio de farelin Tá Então pelo jeito A gente vai ter que chegar de novo Na sala do boss Aquele carinha que era um boss Pra mim na primeira vez Acabou de aparecer E as skills que eu aprendi Hum Essa aqui Começando Apareceu os efeitos Mais da hora Engraçado Esse cara que eu errei tudo Então galera Eu tinha tentado jogar esse jogo Eu lembrei dele Depois que eu Que eu peguei o jogo Abri de novo Pra ver qual é a dele Eu lembro que eu tentei jogar ele Há muito tempo atrás Muito antes De vir pro Brasil Pra ter um servidor brasileiro No caso Eu não sei dizer pra vocês Se ele está fisicamente No Brasil ou não O que eu posso dizer pra vocês É que eu estou batendo nos bichos E eles estão sentindo dor E eles agem Imediatamente Quando eu acerto eles E isso é um Opa Abre aí Isso aí É um ponto bem Bem positivo Porque como um jogo de De ação Um RPG de ação Você tem que ter O contato imediato Com o inimigo Senão Eu diria que é injogável Como é que você vai Combar num bicho Que você bate Bate e bate nele Não pega nada E ele bate você E você toma dano E cancela tudo Como se você não tivesse feito nada Não dá Não tem como Então O fato de eles terem trazido O jogo pro Brasil É uma puta Puta vantagem E eu imagino que deve ter Alguma Alguma outra galera Algumas outras pessoas Que assim como eu Talvez tenham tentado O jogo durante o lançamento Alguns anos atrás Quando veio pro ocidente Mas não veio pro Brasil E desistiu Por conta do lag Então se O seu problema no passado Foi esse Então Já fica aí Uma segunda chance Que vocês poderiam dar pro jogo Ver se vocês conseguem jogar E tudo mais Se tá tudo bem pra vocês E vocês curtem o jogo também Lembrando que tem um link Que vocês usarem Na descrição do vídeo Vocês acabam ajudando o canal E é praticamente a mesma coisa Vai dar na página De qualquer jeito Vai poupar o trabalho De vocês procurarem O nome da página Do link Onde baixar o jogo E tudo mais Tá lá Só vai na descrição do vídeo Clica ali Que aí é só baixar o jogo É grátis Não tem nada pra perder Então Tamo aí Que isso aí A impressão minha Era um kebab de lagarto Não li Rápido o suficiente Bom Vamos continuar a nossa zoeira Ah Já tô curtindo Cara Esses Esses combins Que a gente tá fazendo Com meia dúzia de skill noob Oh Droga Inclusive né Para mim Alegria Eu Lembro que Na época Que Eu fui jogado Também tinha feito Marqueira Não por causa do arco Mas porque Queria uma classe Que lutasse de perto E lógico né No life ou no life Então Nossa Coitado desse bicho Então Minha opção Era arqueira Por causa da classe acrobata Que é a luta mais de perto Pula pra lá Pula pra cá Dá as As voadoras Dá um Chute giratório É bem legal Agora com a lança Eu tenho uma opção Mais fiel aí Ao espírito de Porrada Corpo a corpo Mas essa Sem mudar de classe Essa arma aqui Tá bem parecida Com Com a lança inicial Acho que a diferença Estaria mais na classe Do que na arma em si Oh Lasguei Hum Ele levanta Dando um grito E ó Tô perdendo vida Rapaz Dá pra brincar não A internet da xuxa Internet Pare Deve estar fazendo algum update De algum jogo zoeira Agora não é hora Filha da mãe Passou? Acho que passou Aê Bomba na cabeça dele Pou Haha Cominho Show Rapaz Tem que matar esses bichinhos? Pronto 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 Esse não é o mesmo Minotauro que eu vi Da outra vez Né? Pronto 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 Obrigado Pronto 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 Obrigado.